Acredite, o meu tamanho com descom poder Teme e grite, manipulei, fiz tudo acontecer Então exite, me liodaz, entendo o que é sofrer Pois fui eu aquele que fez sua amada padecer Entendi qual foi seu motivo pra atrair Seu plan e amigos vai morrer, pagar por isso Eu sou Fraudin, o mandamento do altruízo